Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, quase que eu me perco aqui, são 9h44 da noite de sexta-feira, sim, o dia foi agitado, corrido, mercado derretendo, eu zero preocupado como sempre. De qualquer forma, tocamos aqui falando dos assuntos mais relevantes. Primeiramente, o disclaimer básico, então o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião, é o que eu penso sobre o mercado financeiro, a forma como eu me vi, isso não é de qualquer forma, modo em geral, a indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. O ponto para começar, antes de entrar em qualquer coisa ali, hoje, no fechamento do mercado, naquele leilão final, a gente teve ali a entrada da ordem de venda e execução e finalização da operação em BIF11. O que é BIF11, para quem não sabe, para quem não está a par? BIF11 nada mais é do que a ação de compra, desculpa, a opção de compra da Minerva, que foi dada como bônus durante a subscrição de capital tempos atrás, aproximadamente 3 anos atrás, e ela estava começando a chegar próxima do vencimento, então achei mais do que natural ter aí uma finalização daquele ciclo ali, justamente travando aquele preço médio meu que ficava oscilando e que eu comentava com vocês durante os vídeos de análise da Minerva no canal. Então, encerrei no 5,16, que foi justamente o preço de fechamento pós-leilão, de modo a ficar com o preço de Minerva travado em 5,20. Não foi reduzida nenhum pedaço da posição em Minerva, então BIF3, a ação efetivamente da Minerva, continua exatamente igual a como estava anteriormente. Não é uma saída do ativo, é pura e simplesmente uma travada naquele preço, dado que a gente está chegando perto do momento final ali de execução dessa ordem. ela tinha, como eu disse, um prazo de validade de 3 anos, se esse prazo não tem como vencer, então o que iria ter que ser feito é eventualmente ou tomada a decisão de venda se o preço atingisse níveis mais altos, o que eu não quero arriscar, ou então é capitalizado ali, trocado a ação, executado a opção de compra, trocando a ação por ações da Minerva, não vejo por que aumentar mais ainda a posição, então foi feito justamente o travamento desse preço nesse momento, basicamente isso. Então passando para as informações, qualquer dúvida também, eu estou sempre no Instagram, rovesti com sim, é só ir lá e perguntar para mim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, é só tirar dúvida lá. A gente passa iniciando com justamente as informações mais gerais, e aí a gente passa para informações de ativos fora do portfólio, e por último, ativos do portfólio, hoje em dia bem tranquilo, no que tange as notícias, aqui as informações. A gente tem ali a Selic, que será levada até onde for preciso, pelo que diz o Campus Neto, porque a notícia aqui, para lembrar as notícias todas aqui embaixo na descrição do vídeo, porque eu acho que é importante ressaltar um ponto que eu coloco sempre muito positivo ali no que tange a política monetária brasileira hoje em dia, que é o que? A autonomia do Banco Central, que garante justamente que o Campus Neto, presidente do Banco Central no momento, possa dizer isso abertamente, e de fato garantir que ele tenha liberdade para lidar com os juros da forma que ele achar melhor, e que o Conselho, o Copom ali, como um todo, achar melhor. Por quê? Porque isso daí garante justamente um nível de capacidade de lidar com a questão inflacionária, que nesse momento está um pouco estressada, um pouco acima do que deveria em um momento de estabilidade. Então eu acho que isso é uma sinalização bem positiva que a gente teve durante a semana, onde justamente o Campus Neto coloca a disponibilidade dele de usar o meio que for necessário, aí no caso ali o aumento da taxa Selic, para controlar o nível de preço, que garante para a gente que vai ter um combate, controla a expectativa de inflação, e possivelmente ali a gente tem uma continuidade desse arrefecimento, essa possível parada que a gente deve ter dado, que eu não vejo a inflação como estrutural, ajudada, auxiliada por esse aumento na Selic, que deve ser justamente momentâneo. Então eu vejo como muito positivo. Outro ponto a levantar é a exportação da carne bovina do Brasil, que mesmo com aquele bloqueio temporário das exportações chinesas, teve um aumento muito positivo durante a semana que passou com relação à exportação. Então é um ponto a mais positivo no que tange o direcionamento da Minerva. Então continuamos naquela crescente de segundo semestre, que é justamente sazonalmente o semestre mais positivo para a operação de frigorífico, no caso da Minerva, que é o que a gente tem em portfólio. Então acaba sendo super positivo e dando justamente continuidade ao esperado. Passando aí para outros ativos, a gente vê a Allied, a tecnologia, a operação que fez IPO recentemente, avaliando fazer uma nova oferta de ações. Por que eu levanto isso aqui? Porque eu acho que aquilo dali dá um demonstrativo, não cheguei a avaliar a empresa de perto, mas eu acho que aquilo dali dá um demonstrativo de possivelmente uma dificuldade no que foi planejado com o primeiro momento do IPO. Eles não fizeram IPO muito tempo atrás, não lembro exatamente qual foi a data, mas faz relativamente pouco tempo. E eu acho que isso daí acaba demonstrando ali um delta de dificuldade de lidar com a questão de planejamento, uma vez que acabou de fazer um IPO e já está pensando em fazer um follow-on para levantar capital novamente. Pode ser a possibilidade de uma compra consideravelmente maior do que eles tinham planejado? Pode ser, mas eu acho que é algo para avaliar quem tiver comprado no ativo ou quem estiver avaliando o ativo, acho que é algo aí para se levar em consideração. Acho que vale a pena chamar atenção. O segundo ponto que foi comentado na live, se não me engano a live retrasada, a live passada, a questão da CBA, da Companhia Brasileira de Alumínio, está apontando impacto de 180 milhões até 180 milhões no EBITDA no segundo semestre por causa da crise hídrica. Foi comentado, a gente está tendo um boom do crescimento do preço de alumínio por causa de questões geopolíticas. Acho ótimo, entendo, mas o fato de a gente estar passando por uma crise hídrica nesse momento e o fato de a produção de alumínio ser intensiva em energia elétrica muito fortemente, justamente poderia causar isso, foi o que eu apontei na live e a gente vê aí justamente sendo trazida à tona pela CBA, pela Companhia Brasileira de Alumínio, que pode ser justamente um fator ali e assegurar a participação deles mais forte nesse momento de alumínio com preços mais altos. Isso é necessariamente negativo? A empresa vai afundar? Não, não é. Mas eu acho que é algo para a gente observar justamente da inter-relação de pontos separados da terra de investimento, nesse caso aqui é uma operação que eu não tenho interesse, é comentado, a análise vai perguntando no canal, mas de qualquer forma, essa inter-relação de fatores que parecem não ter muita ligação, mas a compreensão da intensividade de uso de energia na fabricação de alumínio é algo que faz a gente pensar neste momento de crise hídrica sobre essa operação e aqui vem justamente o reflexo mostrando para a gente ali o que aconteceu e justamente confirmando a ideia de que de fato tem ali alguma coisa a ser revista no que tange o planejamento deles até o final do ano, dado a crise hídrica. A Bradespar, que é a operação de participações ali que basicamente investe em Vale, reduzindo o capital, esse é um outro ponto de outra operação que não está em portfólio, através de entrega de 5.3 bi de ações da Vale para os seus acionistas. Vários pontos vêm na minha cabeça aí, né? Primeiro deles, assim, o movimento da Bradespar ali foi comentado, já vi comentários aí durante a semana como sendo positivo e tal, e a companhia está fazendo certo. Eu, na minha cabeça, parece muito repassar um pepino para os acionistas, tá? Porque se eles tivessem que fazer a venda desses 5.3 bi de reais na Vale, possivelmente aquilo ali ia ocasionar um block trade, uma venda ali de um bloco muito grande, o que poderia ajudar a afetar negativamente, mais negativamente do que já está sendo afetado as ações da Vale por causa da queda do minério de ferro, tá? E isso daí é o que eles provavelmente não iam gostar de assumir, então o que eles fazem? Eles repassam aquelas ações diretamente aos acionistas, de modo que eles não têm o peso dessa venda no balanço deles, que seria um peso considerável, para eles conta ali como distribuição de capital, e aí os acionistas que ficam com Vale no final acabam tendo que lidar com aquilo ali, possivelmente vendendo e transformando em capital, ou possivelmente tendo que lidar com a contínua derrocada negativa daquele ativo no portfólio. Eu não vejo como uma saída mais honrosa da situação, entendo a posição da diretoria da Bradespar, mas acho que é algo para a gente observar, não é um movimento dos mais comuns que acontecem no mercado financeiro, acho um pouco problemático para quem é acionista da Bradespar ter que ele mesmo lidar com a saída de uma parte considerável do capital da operação da Vale, ele mesmo tendo que realizar aquela possível venda das ações da Vale, ele não sabe quando que vai chegar nele, nem qual vai estar o valor daquelas ações, e ainda assim ter que lidar com o possível sell-off de todo mundo que recebeu, simplesmente jogando a mercado, diferente da Bradespar, que vai distribuir a preço cotado em relatório contábil. Então, eu não vejo como um movimento mais honroso de todos. A Altair, que é a operação lá de medicamento suspendendo a IPO, mas para anotar aqui, porque a gente fez análise, eu fiz análise da IPO no canal, e não é um ativo que provavelmente me chamava a atenção, de qualquer forma, só para deixar registrado aqui que ela suspendeu a IPO, para a galera ficar sabendo. A Camille adquirindo a marca Seleto e entrando no segmento de café, por que colocando aqui? Eu entrei na IPO da Camille 300 anos atrás, não lembro quando foi, mas faz tempo. Ela fez parte do portfólio, especialmente naquela história de Cat & Bliss, naquela faixa de preço mais baixa, onde ela ficou oscilando, comprava e ganhava 12%, comprava e ganhava 10%, comprava e vendia e ganhava 7%, 8% e fiz isso algumas vezes. E a grande promessa da Camille, quando fez o IPO, a grande expectativa era justamente dela entrar no setor de café, no mercado de café. E foi algo que a gente aguardou muito tempo, não aconteceu, e agora, finalmente, depois de algumas outras compras que não tinham nada a ver com o CERN, incluindo ali entrando no mercado de massa, se não me engano, recentemente, ela resolve finalmente meio que cumprir a promessa que tinha sido feita. Para mim, foi algo curioso, depois de tanto tempo finalmente acontecer. E acho que a operação dela não é a coisa mais interessante nesse momento, mas não deixa de ser algo notável de a espera das pessoas que entraram no IPO. A expectativa era muito grande de que isso acontecesse logo na sequência do IPO. demorou, não aconteceu, o ativo ficou oscilando em preços muito baixos por muito tempo, e a gente vê agora finalmente acontecendo. Então, achei importante notar. No que tange os ativos do portfólio, a gente tem a Neo Energia comprando fatias da Coelba, Cozerne e a Flamante T, da Previ, do fundo de previdência, se não me engano, a Previ, do Banco do Brasil. Não lembro agora de cabeça qual é o fundo de previdência, mas é um fundo de previdência estatal. Eu acho que é interessante, acho que a operação da Neo Energia é bem positiva na gestão que eles fazem de toda a parte de distribuição de energia, e transmissão, e por aí vai. É uma empresa que roda muito bem, gerida pela Iberdrola espanhola, que tem uma operação global muito bem gerida. Aqui no Brasil, eles mostram a que vieram inúmeras vezes, o resultado do trimestre passado super positivo, já analisado no canal há bastante tempo. E acho que quanto mais eles tiverem de participação nas operações dele, melhor, deles melhor, porque eles têm, de fato, um ganho operacional muito positivo pela forma que eles fazem a gestão de todos os ativos. Então, vejo como positivo, não propriamente relevante, mas vejo como movimento positivo. E por último, para a gente finalizar o dia de hoje, a Neo Grid adquirindo a plataforma de gestão de verbas comerciais Arker. Eu acho que é mais uma compra, não é propriamente algo faraônico. gosto da forma que a Neo Grid vem fazendo. Eu acho que eu confundi Neo Grid, né, Energia? Porque as duas estão juntas aqui. Mas gosto da forma que a Neo Grid vem fazendo, que é o quê? Uma escolha paulatina, levando muito a sério a compra que vai ser feita, uma vez que aquilo dali tem uma necessidade de encaixar e compor com aquele portfólio, com a plataforma que eles provém, que eles proporcionam para clientes finais, de modo a não perder qualidades no serviço, não ficar com operações ou utilitários ali que sejam redundantes ou que tenham overlap, que tenham pedaços que um possa cobrir do outro de forma a causar canibalismo entre os utilitários que eles têm na plataforma. Então, eu acho que esse movimento de paulatinamente adicionando operações é algo muito positivo, é algo que eu comento inúmeras vezes nos vídeos, justamente como um todo, sem pressa, para os M&As, para as compras e aquisições, para as fusões e aquisições. E acho que tem que ser feito justamente dessa forma paulatina, e aí paulatina, vocês vão me zoar de novo, mas dessa forma paulatina, angariando ali a melhor plataforma, os melhores utilitários possíveis, seja por compra de satávica, por compra de operações já rodando, para adicionar naquela plataforma de modo a fazer com que aquilo ali eventualmente fique algo bem construído e não de qualquer forma que perca foco. Eu acho que a Neogrid continua super bem posicionada, com queda de preço recente ou não, vejo um médio e longo prazo muito positivo, como consta inclusive na análise do canal. Então por hoje a gente fica por aqui, um vídeo um pouquinho mais curto, um grande abraço a todo mundo, sempre, sempre que precisarem, estou no Instagram, a gente viu acontecendo movimentos um pouco mais complexos de entender, no que tange minério de ferro, relação com operações de mineração aqui no Brasil, ou no que tange a minha venda ali, daquela participação, liquidando aquela operação com o BIF11, pode ser que tenham pessoas aqui do canal que não entendam, é só vim falar comigo no Instagram, eu estou sempre lá disponível. E vale lembrar, quem aprende a pensar em bolsa opera com o primeiro detalhe, um ótimo sábado para vocês aí, espero que vocês tenham um ótimo almoço, e um grande abraço a todo mundo, até amanhã, no Movimentos da Semana, domingo às 7 da noite. Valeu galera!